Para soluções netobabáticas, sejam tão bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube. Estamos aqui para mais uma utilização da loja da Fortnite para o dia 8 de Abril de 2020. Pois é, lá fora está o Covid, nós estamos fechados em casa, estamos a passar o passo de batalha na companhia de Deadpool e hoje temos aqui uma loja que tem itens que eu já não vi há algum tempo e que por acaso está uma loja muito mais agradável do que no dia de ontem. Ok, ontem foi verdadeiramente uma valente bosta. Hoje, até tem umas coisas engraçadas. Vamos então analisar esta loja. Portanto, temos aqui a fatiadora noturna, que é uma fatiadora, não é? E noturna são os ás de noite. Que piada seca! Que piada seca! Mas pronto, normalmente nós comemos pizza ao jantar. Não, há muita pessoa... Vocês comem pizza ao jantar? Ou gostam mais de comer pizza ao almoço? Diga aí nos comentários. 800 V-Bucks? Está nice. Queijo extra? Ok. Também está nice. 1200 V-Bucks? Hum... Temporada 7? Também está bem. Temos então aqui o Cabeça de Tomate com esta mochila espetacular. É uma skin que muita gente gosta de ter e temos aqui os estilos que poderão vir a receber se compõem-nos então os desafios desta skin. Portanto, é ali uma coroa e umas pinturas... Aquela cena assim tipo tribal. Uma pessoa até gosta, já. Lembram-se do Templo dos Tomates. O Tomate dos Tomates. Já não sei. Mas está fixe. Pronto. Temos aqui então esta skin. A pizareta. Ok. Agora é só o pizza. E temos aqui a fatiadora nocturna. Ok. Está assim. Tem aqui uns bons acessórios. Já há algum tempo que eu não me via o o tomate na loja. Mas também não foi há muito, muito tempo. Ele não apareceu. Porretizar o timar. Aromatizados. Ok. Temos ali o abacaxi ali no fundo. Ou o anadaracho, como quiserem chamar. Abacaxi. É. Abacaxi. Uuuu. Olha lá. Parece que isto roda um sobre o outro. Já viram? Faz um efeito tipo roda. Mas não é isso, pá. 500 bebacos. Portanto, clavas com um toque de abacaxi. Está acessível ao pessoal. 500 bebacos. São 5 paus. Temos então aqui a Zina. Zina. É o mesmo nome dos Black People. Os Black People. É muito fixe. Os Black People. Por acaso, tem um estilo bem fixe para curtir aquele cabelo. A máscara é que já está há mais Epic Games. Aquela máscara está há mais. Ficava muito melhor assim. Pó. Que rei de estilo é este com um casaco e uma máscara? Mas pronto. Temos então aqui. Olha a bandida. Por isso é que tem máscara. Já. Tesouro tropical. Dinheirama com aroma tropical. Portanto, uma mochila torreira. Em forma de abacaxi. Com as notas a fazer então a lei ou parte do cacho. Ok. Está nice. Está nice. 1200 bebacos. Também está acessível. Também está acessível. Já há algum tempo não aparecia. Abacaxi. Desde que foi anunciada. Quando? Temporada 2. Ok. Foi logo no início desta temporada. Mas pronto. Já passaram algumas semanas. Um gajo que tem Alzheimer esquece. Depois temos aqui o Magnus. Epa. E o Magnus. Eu quero esta skin. Por que é que eu não a compro pessoal? Por que é que eu não a compro? Por que é que eu não a compro? Galei nos comentários se eu comprei esta skin ou não. É porque este. Esta parte aqui. Esta mochila. A capa de resistência vai combinar bem com o meu Royal Bomber. Isto vai dar aqui. Sei lá. Vai. Epá. Era. Tomei no meu Royal Bomber fixe. Só que este gajo aqui. É bem fixe. É. Por causa gosto do estilo. Epá. Vikinguita. E até. Epá. E depois. Temos aqui este machado astral. Ancestral. É tipo o machado do Kratos. Em God of War para a Playstation 4. Uau. Essence Free Bell. Isto está muito acessível. Isto não é o som que ele faz. É. Mas fixe. Epá. Eu tomei uma inclinada. Alguém me quer oferecer Magnus para eu acabar com as minhas próprias duvidas? Acho que não. Não é? Outro skin que eu não vi aqui há muito tempo era esta. Andarilho do fogo. Ok. Uma espécie de ninja. E depois tem aquela máscara super espetacular com aquele cor em que é os cornes. E aquelas luzes e aquelas tatuagens. E aquele blusão em tons de vermelho e preto. E aquele cor de pele. E não sei se aquilo é um bicho. Se é um diabo. Se é um morro. Mas claro que está fixe. Está fixe. Aqueles olhos amorosos também combina. Boa é bem. Movida chamas. Ok. 1.200 febugs. Está muito mais. Defensor Escarlate. Esteve. Esteve no ano do rato. E pouco mais. Mas é uma skin que está desde a temporada 3. É uma skin try-hard. E que agora tem um estilo novo. Galera de cowboy. Temporada 6. Ya. Curte-boe. Ok. E quando apareceu aquela skin do passo de batalha. Com o top. Que era uma das skins que depois tinham vários estilos. Selecionáveis. Para desbloquear durante o passo de batalha. Durante aquela temporada. E que teve aquele problema com a física das maminhas. Que realmente pareceu umas maminhas a sério. Mas pronto. Temos então aqui em galera de cowboy. Muito fixe. Temos também. Ui. Temos aqui uma música. Nova. 200. Ok. Está. Civil 2.0. Solta o som em destruyantes. Depois de ouvir. Ya. Está nice. Civil Lancome. Eu gosto de ter várias músicas. Acho seu parceiro. 2 é bom no jogo deste capítulo 2. Temporada 1. Ya. Portanto. É muito fixe. Está adquirido. Como vocês sabem. E conseguem reparar. Então o que eu requerá. Desde a temporada 3. Portanto. É uma dança que. O pessoal. Gosta muito. E quem tem esta dança. Podia ser. De uma conta antiga. Mas ela tem saído. Já desde a temporada 3. Portanto. Depois de temporada. 8. 9. Tem saído assim. Já várias vezes. Portanto. Esta é a loja para o dia. 8 de Abril de 2020. É uma loja fixe. Portanto. Joguem bastante Fortnite. Porque isto é um vídeo de Fortnite. Não vou fazer. Não vou fazer marketing a outros jogos. Não é? Portanto. Joguem Fortnite. Adquiram o passo de batalha. Para terem acesso então. Ao Deadpool. E façam desafios. Joguem. Com os vossos amigos. Façam X1s. Façam. Criativo. Duplos. Esquadrões. Solo. Os modos que estão disponíveis então. Estão no jogo. Que são vários. E estão sempre a mudar. Vem mais uma atualização. E vai trazer coisas novas ao mapa. Vai trazer coisas novas. Novos desafios. Etc. Sobretudo pessoal. Com a cena que está a acontecer lá fora. Que algumas pessoas ainda não têm noção. Que é de vida. Ou de morte. E alguns têm que ir trabalhar obrigados. Deixando a sua família. E não sabem se trazem os vírus para casa. E infectam toda a família. Portanto. Esta cena é séria. E o que eu vos vou dizer. É que joguem muito. E fiquem em casa. Não tirem a sanidade mental aos vossos pais. Aos vossos irmãos. A vocês próprios. Divirtam-se. Há muita coisa que pode ser criada. Imaginada. E recriada. E feita. Traduzida. Conseguida. A partir de casa. Ok? É só isto. NetWeb. Resolve. Arrasa. Tchau.